O Convergência Digital está aqui na FEBRABANTEC 2024 com seu produto CDCAST e nós vamos entrevistar o diretor-geral do SAIS no Brasil, André Novo. André, boa tarde, obrigada pela sua presença aqui. André, a inteligência artificial está em todos os bancos, o volume de dados está excessivo e o SAIS é uma empresa de análise de dados. Como é que você está enxergando esse momento? Primeiro, boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com você. Esse realmente é um momento importante para a indústria como um todo, a indústria de inteligência analítica como um todo. O SAIS sempre trabalhou com análise de dados e inteligência, transformar dados em inteligência. Então esse sempre foi o nosso negócio. O que a gente vê hoje como inteligência artificial é uma evolução do que a gente faz há 50 anos como empresa. O volume de dados, ele não é um problema, ele é muito mais próximo de uma solução do que de um problema. Então hoje, qual é o principal ponto do excessivo volume de dados? É você conseguir entender, dentro daquele volume excessivo de dados, o que realmente faz sentido para o teu negócio e o que não faz sentido. E o SAIS, o que o SAIS faz é justamente isso, ajudar os seus clientes a conseguir entender, dentro daqueles dados, o que é relevante para você tomar uma decisão inteligente nos seus negócios. Então, para a gente é um momento excelente de negócio. De trabalho, de negócio. E aí eu te pergunto, mas tem a IA, tem a inteligência artificial que não é nova, que está aí há anos, e tem a inteligência artificial generativa que está ganhando cada vez mais espaço, principalmente depois do set GPT. Aqui no FebraBantec, mesmo os bancos todos falaram de soluções de IA generativa. Como é que se trabalha com o excesso de dados na IA generativa? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Eu acho, até antes da gente falar sobre trabalhar com o excesso de dados na IA generativa, tem um ponto, tem alguns pontos para a gente tocar nisso aí. Hoje é uma expressão que está sendo usada pelo mercado, todo mundo fala, todo mundo comenta sobre isso. Do SAIS, o mais importante da IA generativa é que a IA generativa não é uma estratégia como o fim, não é uma estratégia em si, ela é uma ferramenta para melhorar a estratégia das empresas. A gente teve um evento em maio do SAIS, em Las Vegas, e tinha um cliente lá e ele deu uma declaração que eu achei importante. Quando perguntaram para ele qual é a sua estratégia para a IA generativa, ele dizia, não tem uma estratégia para a IA generativa, existe uma estratégia de negócios que é impulsionada pela IA generativa. Então, o que nós vemos é, fora da questão do chat GPT, que foi disseminado de uma forma muito rápida, para os negócios, o que a gente está fazendo é ver de que forma a IA generativa vai poder ser inserida nas nossas soluções para aumentar a produtividade e desempenho dos clientes. E nesse aspecto, se a gente tiver mais informação, a gente consegue extrair a informação e fazer de uma forma mais rápida e de uma forma mais inteligente. O problema que você tem é, com o volume de dados excessivo, você acaba precisando de mais capacidade de processamento, mais memória para você poder trabalhar isso. O SAIS investiu bastante na solução da plataforma VAIA, que em vários estudos que a gente participou, mostram que a gente consegue fazer as análises de uma forma muito mais rápida do que a concorrência, dos principais concorrentes. Então, tem estudos, que depois a gente pode disponibilizar para vocês, que mostram que a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito mais veloz do que seria a forma tradicional. E isso resolve, em parte, o problema do volume excessivo de dados. Uma coisa que a gente fala de IA generativa, eu fico pensando que hoje o CEO do Itaú colocou o seguinte, eu preciso fazer uma IA ética e, ao mesmo tempo, tomar muito cuidado para a minha IA não alucinar. A alucinação da IA é uma realidade? É uma possibilidade. Eu não diria que é uma realidade, é uma possibilidade. Esse é um tema que o SAIS leva muito a sério. Desde 2022, a gente tem uma vice-presidência dentro da empresa corporativa, a vice-presidência global, que cuida exatamente da ética na IA como um todo, não só na IA generativa. Então, a gente já participou de eventos nos EUA, na Casa Branca, de apresentar de que forma o SAIS enxerga isso e quais são os cuidados que a gente deve ter para evitar alucinação, para evitar viés, para evitar uma série de coisas que naturalmente podem acontecer. A gente costuma dizer que a IA generativa usa a informação que ela extrai da internet. E, na internet, tem muita informação que não é confiável. Então, você tem que entender muito bem como é que você vai usar essa informação e filtrar o que não é confiável, o que não é ético ou que tem viés, para você poder utilizar isso na empresa e nos seus negócios, sem trazer todos esses vícios que existem nos dados que estão disponíveis. Quando a gente fala, você falou que o SAIS já foi na Casa Branca falar sobre inteligência artificial. Nós estamos no momento de discutir aqui no Brasil a regulamentação da inteligência artificial. Tem um projeto no Congresso, tem o PL no Congresso Nacional. Sem entrar na questão política, o que o SAIS recomenda? O que deveria ter nessa regulamentação que o SAIS acha? Olha, isto aqui seria importante porque isso aqui é fundamental para a gente ter uma IA saudável. Eu acho que tem uma série de cuidados que a gente deve ter, principalmente na hora que você constrói os modelos que vão... Porque, no fundo, a IA generativa é um modelo, um modelo de dados, um modelo estatístico. Então, na hora de construir os modelos, para você garantir que essa construção está baseada nos princípios éticos que devem nortear os nossos negócios. Então, assim, tem uma série de etapas que a gente segue ou que a gente recomenda, que a gente apoiou nos estudos lá nos Estados Unidos, que podem ser trazidas para cá. Aí, o ponto principal, eu acho que é a gente ver dentro do próprio SAIS como é que a gente pode ajudar ou com apresentações ou com alguns debates que a gente pode contribuir. Como eu falei, a gente tem um vice-presidente que é especializado nesse tema. E ele tem feito, ele tem participado de eventos aqui no Brasil, já teve no ano passado e tal. Então, ele é um cara que, normalmente, tem um conteúdo muito mais apropriado até do que eu para poder apoiar nesse ponto. O que o cliente chega? Qual é a maior dúvida do cliente hoje do SAIS com relação à inteligência artificial na tomada de decisão de negócios? Eu diria que tem um ponto, né? A maior parte dos clientes já nem tem dúvida, né? Porque eles estão envolvidos nesse negócio que eles, pelo menos eles já estão estudando bastante isso daí. Mas, se eu tivesse que apontar uma dúvida, a principal dúvida é como é que isso vai trazer benefícios para o meu negócio? Esse que é o ponto principal. E aí é que eu falo, como a estratégia não é uma estratégia específica de IA, de IA generativa e tudo, é importante entender, dos processos que ele já tem, que pedaço do processo pode ser impulsionado ou pode ser ajudado pela IA. A gente tem várias soluções, soluções de prevenção a fraude, soluções de risco, soluções de CRM que a gente utiliza, que já estão no mercado. E quando a gente fala sobre IA, a gente não está criando uma nova solução com IA. A gente está utilizando essa solução que já está no mercado e ela está, em alguns pontos da solução, a gente está colocando conhecimento específico de IA ou de IA generativa para melhorar o resultado, o desempenho, a produtividade desse negócio. E quem é que manda na IA dentro de uma empresa? É negócios ou é TI? Deveria ser negócios, né? Deveria ser negócios porque no fundo, no fundo, o resultado acaba saindo como... O resultado da IA, da utilização da IA, ele se reflete no negócio. Então deveria ser negócio. É claro que TI sempre tem uma participação importante porque a utilização de IA tem que estar adequada à infraestrutura, à arquitetura que cada cliente tem. A gente fala muito, o site também trabalha muito com fraude. Vamos implementar um setor, né? A gente está aqui em um evento de bancar de banco e inteligência artificial e fraude é uma coisa que está muito interligada. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, qual é a preocupação? Como evitar que a IA seja usada para fraudes no setor financeiro, por exemplo? É, o que a gente vê hoje é principalmente na questão de IA generativa, né? De você utilizar para a pessoa se passar por outra pessoa. E isso não é específico desse momento de IA e de IA generativa. Ao longo do tempo, a gente sempre trabalhou com soluções que previnem que uma pessoa se passe por outra na hora de se identificar em uma determinada transação financeira, bancária ou o que quer que seja. Então a gente tem mecanismos do tipo de detecção de anomalia, de identificação de algum rastreamento dentro de uma rede de relacionamento que a pessoa tenha. E eu não estou falando de rede de relacionamento, essas redes sociais. Rede de relacionamento mesmo. Como é que uma pessoa está se relacionando com outra pessoa, se elas compartilham o mesmo endereço, o mesmo telefone e uma pessoa dessas já esteve envolvida com algum caso de fraude. Então a nossa solução ela trabalha muito com isso, mesmo antes da IA ou da IA generativa. E o que a gente está fazendo é enriquecendo essa capacidade de análise com a utilização de inteligência artificial. O investimento na IA, no combate à fraude, é um investimento de TI, é um investimento de cibersegurança, é um investimento de quê? Porque eu não acho que seja um custo, isso é um investimento. Não, é um investimento. Isso depende, no fundo, no fundo acaba tendo investimento de todas essas áreas. É um investimento da instituição como um todo, a instituição tem que fazer esse investimento. Então isso vai depender muito do tipo de fraude. Então você falou de cibersegurança, esse é um lado, é uma possibilidade de fraude. E tem as possibilidades de fraude mais simples, que é de você, sei lá, por exemplo, na indústria de seguros, você fazer uma pólice, você fraudar um seguro, você fraudar alguma outra coisa. Então assim, essas são muito mais na área de negócios. E tem outras que estão mais na área de tecnologia. Você entrar um hacker no teu ambiente, isso não deixa de ser um instrumento para você causar uma fraude. O SAGE tem treinado muitas pessoas, tem ofertado cursos gratuitos para treinar pessoas. E a gente vê, por exemplo, um banco do Brasil criando uma academia para treinar os seus 125 mil profissionais em inteligência artificial. Por que é tão importante treinar as pessoas em IA e em dados? Esse é um ponto interessante. A gente fala sempre sobre... O SAGE nasceu do mundo acadêmico. Então a gente tem uma relação muito forte com universidades, com ambientes de estudo e a gente procura sempre incentivar a formação de profissionais. Por que é importante? Porque por mais que a gente fale que hoje em dia há inteligência artificial, inteligência artificial generativa, por trás de tudo isso tem um modelo. E por trás de um modelo tem um estatístico, um atuário, uma pessoa ou um cientista de dados que está gerando aquele modelo para poder trabalhar. A inteligência artificial, um dos benefícios que ela está trazendo para a gente é permitir que a área de negócios consiga trabalhar com análise de dados, com análise de estatística sem ter um profundo conhecimento dessa parte. Mas, para que a gente consiga fazer isso, tem alguém que está construindo um modelo para a gente chegar nesse ponto. Então assim, o SAGE tem feito bastante investimento nisso, como você falou. A gente, a nossa área de treinamento do SAGE, ela praticamente todo sábado a gente tem um treinamento gratuito para a iniciação em estatísticas, em SAGE. A gente tem feito, no ano passado a gente fez a primeira turma que foi voltada para estagiários de empresas clientes do SAGE. É completamente gratuito, era um curso de dois meses com certificação e tudo. E está voltada para os nossos clientes, para ajudar a encontrar e formar profissionais. E agora, no meio do ano, a gente tem um treinamento que vai ser, se chama Beca SAGE, que a gente já tinha feito em outros países. A gente está trazendo para o Brasil no meio do ano, que é para universitários que não precisam ter relação com clientes SAGE. As universitárias, é como se fosse uma entrevista, eles mandam um vídeo para o SAGE, dizendo porque eles querem participar do treinamento. A gente faz um processo de seleção, a área de academics do SAGE faz essa seleção e ela coloca uma turma, sei lá, eu acho que são 30 pessoas. 30 pessoas, um mês também de treinamento para poder formar essas pessoas nas ferramentas básicas do SAGE, no SAGE mais tradicional, Ivaia e tudo isso. Então é um negócio bem bacana. É bem legal, porque faltam profissionais. E tem um ponto que é importante, Ana, nesse ponto que é o seguinte, não é uma coisa puramente altruísta do SAGE. Para a gente, para o nosso negócio também é importante, que a gente tenha profissionais dos nossos clientes formados e que conheçam da nossa tecnologia. Então isso, no final das contas, é aquela famosa inspeção ganha-ganha. A gente ganha, os nossos clientes ganham e os profissionais ganham também. Então esse é um negócio bem bacana que a gente tem feito bastante. E nós estamos na metade do ano, chegamos à metade de 2024. Como é que está o ano para o SAGE aqui no Brasil? A gente está terminando a metade. E como é que foram esses primeiros? Tem essa semana aí, o meu chefe ainda está me cobrando para ver o que dá falta ali. Mas eu posso dizer que a gente está indo bem o ano. O ano do SAGE no Brasil está bastante positivo e mundialmente também. A gente tem tido resultados expressivos. A gente continua atuando muito fortemente nas principais indústrias que a gente tem aqui no Brasil. Indústria financeira, o fato da gente estar aqui é muito relevante. Essa é uma indústria que a gente tem uma importância muito grande para os nossos resultados. A indústria de telecomunicações também é uma indústria importante. E governo. A gente tem trabalhado bastante. O governo tem comprado e há? Comprado análise de dados mais do que há? E aí, óbvio, quando eu coloco governo, eu coloco desde as instituições de governo, governo federal, os governos estaduais, até os bancos de governo. É a busca no governo. É a busca por um serviço público mais eficiente. Oferecer para o cidadão uma qualidade de serviço que ele encontra no dever de ser comprovado. E é um modelo diferente de compra pública. Sim. Porque é um modelo diferente de compra. Porque você está comprando software. Exatamente. E a gente tem bastante isso. A gente tem algumas áreas. A gente falou de fraude. Então, tem vários estados que têm solução do SAS para trabalhar em secretarias de fazenda, para diminuir a vazão, identificar onde é que está, melhorar a arrecadação do governo, não necessariamente cobrando mais, mas deixando, evitando perdas. Então, secretarias de fazenda, DETRAN, a gente tem vários estados... É, vocês têm um caso muito bom, DETRAN no Espírito Santo. Espírito Santo, exatamente. A gente trabalhou. Então, são órgãos de governo... E no governo tem a data breve, né? Que também é oficial. Data breve, grande cliente. O CEPRA é um grande cliente, que também é oficial. Então, assim, a gente tem uma atuação bastante grande em governo. E isso é uma das áreas em que a gente tem se desenvolvido bastante. Os bancos estão comprando análise de dados para quê? Eu diria que eles estão comprando para a maior parte das áreas onde eles já compravam antes. Então, análise de risco e aí a gente tem desde risco de crédito, risco operacional, risco de mercado. Então, esses são pontos importantes. Uma área que os bancos estão começando a olhar, e não só os bancos, mas outras empresas, é o risco ambiental. Depois da tragédia no Rio Grande do Sul, isso deve ter se preocupado, né? Todas elas... Não, Rio Grande do Sul, Pantanal, agora Mato Grosso do Sul, né? Isso é um ponto em que a gente vai ter que se preocupar cada vez mais, né? Todos os analistas, eles mostram, os especialistas, falam que isso é uma coisa que vai ter que ser recorrente. E os bancos estão sendo cobrados para poder analisar os seus clientes sob essa ótica também. Onde é que ele vai conceder crédito? O que ele vai poder permitir? Então, tem uma série de coisas. Então, risco é uma área. Fraude, prevenção a fraude. Isso vale para a indústria bancária, indústria de seguros, governo, como eu falei, as empresas de telecomunicações. E o outro ponto importantíssimo é a área de CRM, né? O relacionamento com o cliente. Esse é um dos pontos que... É que não pode ser só pelo chatbot, né? Não, exatamente. Porque se for só pelo chatbot, não funciona. Você tem que... Cada vez... Tem uma expressão que já não é nova, já vem no mercado há bastante tempo, que eles chamam de hiperpersonalização. Então, hoje, na área de CRM, você tem que conhecer o teu cliente cada vez melhor. Tem que saber que eu sou a Ana Paula. Exatamente. Que eu sou jornalista. E que eu gosto do Flamengo. Exatamente. E que eu quero comprar produto. Essa parte é importante. Igual você, né, André? O Flamengo é importante. Mas eu acho que o mais importante é justamente isso. Durante muito tempo, isso é uma evolução. As empresas sempre procuraram entender os seus clientes do tipo assim, Ah, eu preciso entender que essa pessoa é uma pessoa do sexo masculino, de tal idade, com tal faixa de renda e mora em tal lugar. Isso já não é mais suficiente. Agora, a gente tem que ver cada vez com mais detalhe. Assim, o que você falou, cara, não é um grupo, não é só agrupar. É cada vez mais entender assim, não, esse é o André, ele mora em São Paulo, ele tem dois filhos, ele torce do Flamengo. Então, quanto mais informação a gente tiver, mais importante vai ser. Porque aí você consegue oferecer uma experiência mais positiva. E é isso que o mercado, que os clientes estão demandando cada vez mais. Como é que você enxerga, para a gente encerrar aqui o nosso CDCast, como é que você enxerga a análise de dados e o uso da IA? Vamos botar e vou fazer um curto período, dentro de um ano. O que é que vai acontecer com esse mercado? Eu acho que a gente vai evoluir mais ou menos na direção que a gente está evoluindo. Talvez, o que a gente tenha cada vez mais de debate é essa questão de a ética no uso da IA. Eu acho que esse é o ponto que vai ser cada vez mais forte. A gente vai ter essa discussão de uma maneira mais frequente. Vai ver como é que a gente consegue utilizar essa inteligência de uma maneira que seja produtiva para o negócio e que ao mesmo tempo não crie um problema tanto para os usuários quanto para as empresas que estão utilizando. Eu acho que nesse prazo de um ano é mais ou menos isso. Se a gente for olhar, é engraçado porque nesse negócio as coisas evoluíram muito rápido. Então foi até bom você falar no prazo de um ano porque se a gente fala de IA generativa, toda essa coisa começou a acontecer a um ano e meio. Final do ano. Exatamente. Explodiu no final do ano passado. Então assim, as coisas evoluíram muito rapidamente. A tendência é que continue evoluindo neste período, no período de um ano, vai evoluir cada vez mais amadurecendo o uso, entendendo a melhor forma de utilizar e ao mesmo tempo tomando os cuidados devidos. E André, você como brasileiro, qual o lugar que o Brasil tem nesse mercado de inteligência artificial? Eu diria o seguinte. Ele é simplesmente um comprador? Vai continuar sendo um comprador de tecnologia ou o Brasil tem algumas tecnologias? Assim, aí é uma opinião minha pessoal. É. O desenvolvimento de ferramentas como o ChatGPT e os outros que partem do mesmo princípio, é um desenvolvimento que é caro e tem um prazo longo de duração. Então eu não vejo, por exemplo, o mercado brasileiro trabalhando para desenvolver alguma coisa assim. Mas o mercado brasileiro é um mercado muito avançado na utilização das tecnologias. Então, quando a gente fala principalmente do setor bancário, o setor bancário sempre empregou bastante tecnologia e muitas vezes de uma forma mais avançada do que outros países. Então, o que eu diria? Que provavelmente a gente não vai conseguir, a gente não vai investir pesadamente na geração de uma ferramenta de agenda ativa, mas na utilização e na melhor forma de utilização, eu entendo que o Brasil é um dos países que está na ponta. Porque a gente tem essa criatividade do brasileiro, a forma de entender como é que aquela tecnologia pode trazer benefícios para a gente. André, muito obrigada por ter participado do CDCast do Convergência Digital. Obrigado. O CDCast do Convergência Digital com o André Novo, diretor-geral do SAIS no Brasil, acaba aqui. Querendo mais saber do CDCast, por favor, entre em convergenciadigital.com.br. Até mais!